Música Oi Luísa, qual é teu quadro? Luísa, qual é teu quadro aí? Esse! Nossa, que lindo! Que linda! Até parece o quadro que a Tatiana tem na sala. É estilo baianês? Babai! Não, esse cara é cobra, não? É tudo criança. Elas que se pintaram. Autorretrato. Asso... Hum... Associação da Atomar, que associação da Atomar com a Tieta. Lá... Que associação da atomar, que a gente sentou a atomar. É... A gente sentou a atoma, tem uma toa. É... Há quebra! Há quebra, a gente sentou a atomar! Tão leitura, mas não sabe! Tem uma toa de perfeita, e a gente sentou a atomar. Eles sentem a atomar.